Olá amigo mecânico, vamos agora para o terceiro e último vídeo, onde vamos demonstrar todo o processo de calibração e ajuste final do carro no nosso dinamômetro. Nessa etapa, após a finalização da instalação do kit GNV de quinta geração, agora é feita a calibração do veículo, onde se divide em duas etapas. A calibração, na primeira etapa, é feita uma calibração base com o veículo estático. Depois, nós temos uma ferramenta que é o diferencial da oficina, que é um dinamômetro, onde nos permite fazer uma calibração com melhores ajustes, obtendo assim o melhor desempenho, autonomia e eficiência do kit GNV. Finalizando a segunda etapa da calibração, nós fazemos também o teste de emissões de poluentes, o que nos permite uma pré-aprovação na inspeção veicular. Olá amigo mecânico, com esse vídeo finalizamos todo o processo de instalação de um kit GNV geração 5, espero que tenham gostado. Se gostou, aperte no curtir e gostei, compartilhe e deixe seu comentário. Até uma próxima!